Música Oi, eu sou a Maria Luisa E eu sou o Lucas E a gente estuda no Colégio Marista Osari E a gente vai ensinar o golpe de judô O nome do golpe é o Sotogari Bem simples, assim, é o primeiro golpe que tu aprende no judô É um golpe que tu usa quando tu vai lutar com uma pessoa mais alta E gorda porque, não gorda, assim, mais pesada que tu Porque ela vai ter mais fragilidade nas pernas e menos equilíbrio porque ela é mais alta E daí ela vai ter mais facilidade de cair se tu usar golpes Tipo, que tu use mais as pernas, que tu fraqueça menos as pernas da pessoa E tu não use esse golpe em outras pessoas Sem que não se abrem, que não sabem lutar porque tem que saber cair Senão tu pode machucar Se machucar, machuca o outro E não é um golpe assim Nossa Senhora, que golpe de nada Não é É o primeiro golpe que tu vai aprender no judô É bem simples Então, primeiro tu vai precisar segurar na gola e na manga Normalmente as pessoas fazem de kimono, mas eu não estou de kimono Então, como o meu professor fala, a gente pisa na barata E daí tu, pra não errar o golpe, tu não passa o pé no chão Porque senão a tua perna não vai rápido e ele não vai cair de jeito nenhum Então, pisa na barata e tu passa a perna correndo e ele vai cair É isso, é isso